Programa Casa Estilo e Design. Oferecimento Manoli. Mais que tendência, inovação. Dilma Machado. Coisas da casa. Realizando sonhos. Seu Mar Santos. Seu sonho, nossa prioridade. Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo aqui decorre do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, agora com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está impedível. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana, da Manoli, e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. A Manoli trabalha com um mix de produtos que deixam sua casa mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cortinas incríveis, papéis de parede e cabeceiras. Um mix de produtos que deixam sua casa cada vez mais linda. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E, ó, faça parte da hashtag Somos Manoli. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Dilma Machado, coisas da casa. Detalhes que encantam. Olá, pessoal. E o Fica a Dica dessa semana está incrível. Estamos com uma personalidade da região. Quem não conhece, quem nunca viu um projeto dele, assinado pelo Gabriel Fernandes. Ai, gente. Ai, eu estou muito chique. Ai, que lindo. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui comigo também nesse projeto. É sempre maravilhoso, né? Trabalhar com vocês. E a gente tem uma sinergia de trabalho tão boa. Ai, obrigada. Sou sua fã. Eu que sou. Para. Estamos aqui. E aqui a gente está onde? Estamos numa sala de jantar. É. Então, dentro da sala, dentro da sala geral, né? Na área social da casa. Aqui é um empreendimento de mais ou menos quantos metros quadrados que a gente tem? Mais ou menos uns 150 metros, né? Isso é um apartamento decorado aqui. Nós fizemos para a SMA. E... Olha o nome do empreendimento. É chique que nem ele. Qual a nome? Premier Mediterranean é o nome do empreendimento. Premier Mediterranean. Não esqueçam esse nome. É. Tinha essa ideia, né? De trazer um nome meio francês. Já que o Líbano, em algum momento ali, teve influência da Europa, né? Então, a gente trouxe essa inspiração para dentro do empreendimento também. E qual que era a sua ideia aqui para compor esse projeto? Porque assim, ele está praiano, ele está clean, ele está lindo. Ele está espetacular e muita coisa de arte, muito design, gente. Eu estou chocada aqui que eu não consegui marcar na minha listinha aqui os nomes de tantos designers que tem aqui hoje. Imagina. Mas vamos começar? Para a galera ver, se inspirar? Vamos. Porque dá para fazer um mix de coisas, não dá? Dá. Não precisa ser só o AAA, como dá para só pegar um... Assim, o partido do projeto como um todo, assim, né? Respondendo a sua primeira questão, ele tinha como primícia, né? Valorizar todo o apartamento e toda essa integração que o apartamento já proporcionava. Então, nós trabalhamos muito com tons muito claros, né? Você vê que o apartamento é quase inteiro branco. Eu mantive esse excesso de brancos, né? Da construtora e trouxe cores e texturas através do que eu fui vestindo ele, né? O mobiliário, o pensamento da cozinha em ser uma grande atração para o projeto. As peças de design, como você falou, que eu acho que é uma coisa que realmente traz um peso diferente para o trabalho, né? E, engraçado, quando fala sobre peças de design, é um momento onde eu dou uma leve pausada, assim, sabe? Porque a galera está muito acostumada a achar que, porque você tem uma peça desenhada por alguém que ficou ali tempos e horas desenhando, aquilo custa muito caro, aquilo é muito sofisticado. Não é sobre isso, né? É sobre... Jani, não é só isso. Não, é sobre o que a peça tem para te proporcionar do estudo, para chegar até ali, né? Então, a gente fala sobre um designer, mas é porque o caminho que o designer fez para realmente desenvolver aquele produto... Sentimento. Ele é diferente de, por exemplo, você simplesmente comprar um produto que a indústria está produzindo para venda, né? Porque o produto que ele é produzido para venda, ele não tem a quantidade de emoção que tem um produto que é pensado no detalhe. A indústria, muitas vezes, não vou generalizar, mas... Sim, sim. A gente acabou... É linha de produção. Caindo um pouco nisso, tem que ser produzido em quantidade, tem que ser produzido rápido e tem que ser fácil. E aí, quando o design entra no meio do negócio, o design entra para resolver problemas do nosso dia a dia, né? Ele não entra para facilitar para a indústria. Óbvio que, em muitos momentos, acaba tendo que ter essa adequação entre o desenho e o que vai ser produzido. Mas a função do designer é oferecer através de algo que você vai ter, mais uma coisa para dentro da sua casa, uma função muito bem resolvida, né? Então, é por isso que eu gosto e não gosto muito de valorizar essa coisa da assinatura, porque não é só sobre assinatura. Obviamente que o estudo que aquela pessoa percorreu e caminhou para chegar até ali no resultado como entrega é muito importante, mas não é o fator principal para realmente aquela peça estar ali dentro dessa seleção, tá? A gente vai começar a mostrar o projeto, senão a gente não sai daqui e aí ele vai falando os detalhes e como que ele chegou nesse projeto final, porque tá sensacional. detalhe, preste atenção nos detalhes. Vamos lá? Então, aqui a gente tem a sala de jantar, que você conseguiu colocar uma mesa quadrada de outro lugar. É, aqui assim, o ambiente, ele pedia, né? O formato do espaço em si, ele já trazia muito para mim no layout de que a mesa tinha que ser quadrada, sabe? É, eu aproveitei um pouco das laterais, né, das adjacências para criar outras funções de uso, então, para o lado direito aqui a gente tem a cozinha com esse balcão, que é um balcão de refeição rápida, um balcão para que você possa estar junto com quem está cozinhando. Do lado esquerdo eu tenho esse móvel, que a gente fez ele com essa frente toda de marcenaria trabalhada, que esconde todas as gavetas, que funciona como um aparador buffet para a mesa. Esse aqui acaba sendo um móvel de complemento à sala de jantar. Exatamente, então aqui você tem espaço para guardar tudo o que você precisa, né? A gente deu uma ressignificada nessa história do ripado que todo mundo está usando. É isso que eu estou falando, ripado se usa muito, gente, paredes, teto, em tudo até lugar. É. Aqui eu tenho as paredes cleans, brancas, lisas, e o ripado está onde? Está no móvel. É, porque eu queria realmente esse visual de esconder essas gavetas, para que elas realmente não aparecessem. E ao mesmo tempo que ele é um Fê, ele é uma gigante luminária para a sala, então você apaga toda a luz, deixa só ele aceso. Ele tem uma luz balizadora que te induz ali para o caminho dos quartos. Então tem todo esse pensamento de você realmente usar a casa e usar a iluminação não só como um efeito decorativo, mas também com a função com a qual ela realmente foi colocada ali para ser usada. Então, imagina, tudo escurinho, você só acende o balizador do móvel. Ninguém mais bate no móvel, né? É. E aí você... O caminho demarcado. A gente tem, do lado direito, refeição rápida, do lado esquerdo, o apoio buffet e, no fundo, o aparador bar, né? Essa ideia de ter sempre um coquetel à mão, uma bebida. É madeira natural? É madeira natural. É uma meia tora de madeira, né? Um tronco cortado no meio. Ele tem toda a irregularidade do tronco embaixo e o planificado, né? Onde a gente usa como apoio. Demais. Demais. Gente, detalhe o que está em cima do aparador, do apoio do bar. O que são essas duas peças na parede? Ah, isso são duas esculturas maravilhosas. O Zé Bezerra, que é um artista da Ilha do Ferro, em Alagoas. Gente. Eu adoro arte popular brasileira, né? E o meu trabalho de pesquisa também vai muito, chegar muito nisso, né? Sobre essas pessoas que pouco tiveram entendimento e acesso a essa informação de arte e, mesmo assim, trans... Produzem artes de uma maneira espetacular. Não, transcenderam, transcenderam tudo, né? E eu acho que é o tipo de arte mais genuína que a gente pode existir, porque vem totalmente de dentro, né? São pessoas que não viram inspirações para chegar no resultado que chegaram e simplesmente aconteceu. É incrível. Não, sensacional. E a disposição, né? Ele não está no meio da parede. Ele não está... Ele está ali, detalhe, do lado esquerdo, acompanhando... É um complemento da bandeja. Da bandeja. É um complemento da bandeja. Junto com três livros. Olha só que coisa sensacional. Ah, eu não sei. Você pensa na minha casinha, impossível. Esse quadro maravilhoso. Ah, e esse quadro é um quadro que faz parte da minha trajetória. Tem história? Tem, tem. O protótipo, assim, o primeiro quadro impresso desse, está na minha casa, eu ganhei do artista. O número um? O número um. Ah, não acredito. É do Marcelo Zéias. É um fotógrafo que viaja comigo no Brasil Esquivi, fotografando as casas que a gente conhece. Ah, é dele? É dele, é. O Mar é um fotógrafo específico sobre cultura e arte popular brasileira, né? Então, o objeto de pesquisa dele é muito parecido com o meu. Então, a gente se conheceu aí nessa empreitada no caminho e a gente desenvolveu uma amizade, um carinho, um amor tão grande, assim, de trabalho e de amizade. E aí, esse quadro foi o meu primeiro contato com ele, sabe? Lindo. E aí, eu usei ele em outros projetos e o número um está na minha casa. Ai, que chique. E aqui, assim, está integrado com a cozinha. Gente, acabou o Provençal. Já renovou, gente. Tendência, 2,22, Gabriel. Eu fiz bastante, né? Eu fiz bastante cozinha clássica, assim, vintage, né? E... Vintage? Não vintage, porque não é antiga, mas com aquele visual, né? Mas... Sim, sim. Mais retrô e... E aí, eu estava assim, falei, ah, eu quero uma cozinha diferentona, eu quero uma cozinha com cara de praia, sabe? Porque esse apartamento, ele tinha isso pra mim, sabe? Ele tinha que trazer essa cara de praia, mas era uma praia mais mediterrânea, uma praia... Uma praia que não... Que está ali na Europa, mas que está ali na... E que não está no apartamento, está numa casa. Está numa casa. Eu trouxe muito desses detalhes que realmente remetem à casa. E aí, foi quando eu entrei com essas portas frisadas, assim, em tom de azul, né? O azul, ele é mais esmaecido, ele é quase um cinza, né? Se ele desce um pouco mais um tom, ele vira um cinza. E... Porque eu queria realmente trazer algo diferente, sabe? É uma cozinha inteira branca, assim como toda base de todo apartamento. Que é o que, de fato, a maneira como a construtora vai entregar. E aí, eu valorizei, assim, quebrando um pouco esse paradigma de como a cozinha poderia ser e trouxe a cozinha pra uma cor diferente, mais diferente. Não, a cor, o detalhe das portas, o revestimento você manteve, né, gente? Isso é a maior briga, acho, de todo mundo. Manteve todo mundo que arranca o revestimento da cozinha. E olha só, integrou perfeitamente com a sala, né? Você manteve o revestimento inteiro e o detalhe todo ficou aonde? No planejado. No planejado, no móvel, né? Ah, eu gosto de soluções... Eu amo soluções bem pensadas, sabe? Eu acho que hoje em dia, você fazer uma solução bem pensada não tá muito relacionada a você carregar o projeto, nada disso. Mas tá relacionada a você ter respeito com as coisas, né? Respeitar algumas limitações. A gente tá tão habituado a querer sempre fazer do nosso jeito, da maneira como a gente quer. É sempre do nosso... Tudo, se não for do nosso jeito, não é. Mudar paradigmas, acho que ele sempre... E aí, eu resolvi aceitar o revestimento branco e... E bora, vamos, que ele vai compor e vai ficar lindo. Botei a cozinha azul, trouxe os acessórios cinzas. E é isso, a gente, né, às vezes, se prende em pouca coisa. Isso é verdade. Gente, olha isso aqui. Fala. Essa peça é linda. Maravilhosa. É a natureza morta do Estúdio Ilude, né? Todas as frutas feitas em concreto. E aí o caule da fruta... É o prego. Com prego. E aí eu adoro o trabalho deles. Eu tenho essas peças deles aqui. Tem o pinguim. O pinguim de geladeira. Que eles ressignificaram o pinguim de geladeira e trouxeram o pinguim de geladeira pro concreto. Eu acho o máximo. Pendurador de bananas. Esse pendurador de bananas já foi tão polêmico. Porque teve uma vez... Isso faz parte dos meus objetos. Aliás, tudo aqui faz parte da minha curadoria pra Estile Classe, né? Que é a loja que eu faço curadoria aqui na região. E é um trabalho que eu morro de orgulho, sabe? Que eu amo de paixão. Você vai caçando peça. Inclusive, eu já tô aqui, ó... Eu já não queria ir pra Estilo antes de vir pra cá. Porque geralmente aos sábados é onde eu faço a minha curadoria. Quando eu arrumo a loja e tal. E aí eu tô olhando tudo isso. Eu já tô morrendo de vontade lá pra loja pra mexer nos objetos. Pra ver o que chegou essa semana, enfim. Tá chegando uma coleção maravilhosa nova que eu selecionei do Ruyotaki. E exclusivérrima, assim. Vão ter, tipo, 20 peças no mundo. E nós vamos ter a parte da coleção que tá fazendo. E assim, eu adoro. E a tua busca é tanta referência de arte, de design? Eu pesquiso muito, né, Ju? Não tem muito, assim... Tem coisa nova o tempo todo. Um lugar, uma fonte. É você pesquisar, você tá sempre em exposição. Essa semana tá acontecendo a SP Arte, né? Aí você vai, você olha, você visita, você busca, você faz contato com artista. Aí um amigo que te indica, te apresenta, você faz um contato. Então é muito... Eu acabei me inserindo nesse mercado através de alguns amigos e no fim acontece, a coisa acontece naturalmente, assim. Não tem muito o lugar da fonte, né? O lugar da fonte, quando a gente quer, a gente acha em qualquer lugar, né? É verdade, hoje a internet tá aí, o telefone tá aí. E sabe uma coisa que eu parei assim? Você colocou uma geladeira preta. Então, a geladeira... Toda a paleta do apartamento é mais clara, você pegou um azul e de repente a gente vem... Eu não tenho muito problema com, assim, em aceitar eletrodomésticos e, enfim, essas coisas, né? Às vezes, tem profissional que tem toque com... Ai, nossa, tem um ar-condicionado branco e aí a parede é cinza, vamos pintar um ar-condicionado de cinza. Não, gente. Ar-condicionado não é peça de decoração, entendeu? O ar-condicionado é um equipamento técnico, né? Você pode até escolher um modelo mais moderno, que combine mais com a sua proposta e tudo mais, mas é um equipamento técnico, ele não é um objeto de decoração, ele não precisa passar por transformações pra estar ali, ponto. Primeira vez que eu ouço isso na vida. É a minha visão, né? Não que seja certa, mas é a sua. A minha verdade não é a absoluta, né? Existem milhares de verdades por aí, cada um faz da sua. Mas eu acho incrível, porque, assim, são maneiras diferentes de pensar e de aceitar... Sim. Em certas situações que não estão lá e não tem como fazer. Exatamente. Não precisa achar solução pra tudo. A gente vive num país tropical, é calor e tudo mais, os nossos projetos estão cada vez menos pensados para o clima que a gente vive, infelizmente, né? Então, a gente chegou num momento da arquitetura que as construções estão cada vez menos integradas com o espaço e com o local onde elas estão. Então, a gente tem que se adequar a essa questão, porque, né? E aí, aceitar o ar-condicionado e aceitar a geladeira é uma consequência do processo. Mas, assim, eu acho que na sua questão de aceitar, ela compõe, você consegue colocar de um jeitinho, porque, assim, não dá o choque. Sim, sim. É porque tem outras coisas que se sobressaem, entende? É uma geladeira bonita, né? Não é só uma geladeira preta, é uma geladeira bonita, é um equipamento que você percebe que é um equipamento gourmet, diferenciado. Mas, a atenção principal não é isso aqui, né? Outras coisas, realmente, chamam mais atenção. Então, acho que é aí que está a questão, né? Ai, sensacional. E aí, a gente vai entrar na sala. Eu já queria atropelar tudo, falar desse conversei que eu gostei, mas já me criticaram aqui, porque a gente não tem que ficar namorando do ladinho do outro. Mas, olha, qual o nome disso aqui? Isso é uma namoradeira, né? Uma namoradeira. Também não falei que é pra namorar. É, mas é de fato, é uma namoradeira articulada, então você tem a opção de mudar o lado do encosto. E ela entra pra fazer uma divisão de ambientes? É, eu queria que ela fosse exatamente isso, assim, essa integração do jantar com a sala. Então, você pode virar todos os encostos pra cá e tá junto com o jantar. Você pode virar todos os encostos e tá junto com a sala. Então, eu gostei muito dessa piração aqui, assim, de trazer essa divisão com uma função específica. E eu posso namorar diferente, assim, né? Você pode fazer como você quiser. Outra coisa incrível que eu reparei aqui. Essa estante. Sim, essa é a minha. Você achou ela, você escolheu a dele, isso aqui. Porque ela não foi produzida. Não, esse é um produto que eu trouxe pra minha curadoria da Estilo também, né? E é uma estante bem contemporânea, né? Com os tubinhos em aço, as estruturas de madeira, tem umas peneiras, né? De palha. Eu adoro estante, eu sou viciado em estante. Sempre que eu posso pôr uma estante, eu desenho uma estante lá pra dentro do meu projeto. E os livros também, eu reparo que ele sempre, às vezes, ficava fazendo parte do seu projeto. Ah, eu gosto, né? Eu acho que, assim, aqui é um apartamento decorado, não existe muito um personagem que tem uma intenção, um gosto, né? Uma busca por uma pesquisa, nada disso. Mas faz parte da minha vida, assim, eu compro muito livro, eu tenho muito. Então, como eu tenho a liberdade de escolher o meu personagem, eu decidi que ele ia gostar desses livros. O bate-papo tá ótimo, mas fique ligado, daqui a pouquinho, depois do comercial, a gente volta. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A casa é nosso abrigo, nosso refúgio. É lugar de ser feliz. Via Marmóveis. Porque você merece mais. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana, da Manoli. E eu vou contar pra vocês o que a Manoli faz. A Manoli trabalha com um mix de produtos que deixam sua casa mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cortinas incríveis, papéis de parede e cabeceiras. Um mix de produtos que deixam sua casa cada vez mais linda. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E, ó, faça parte da hashtag Somos Manoli. E aqui a gente entra com um sofá branco. A gente entra com dois tapetes, um sobrepondo o outro. Eu sempre uso a sobreposição. Então, já é o segundo ou terceiro projeto que a gente faz e eu vejo na sala sobrepondo o tapete. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que todos os profissionais têm dificuldade de achar tapetes grandes, né? Sim. E, assim, a gente tem, às vezes, comprimento, mas nós não temos largura. Então, isso é um problema. E aí, eu assumo bem, assim, essa sobreposição. Eu até gosto, porque eu acho que no dia a dia, a manutenção, pra você mandar lavar é mais fácil, né? Você mandar um do outro. E é uma coisa que, assim, eu vou ser bem sincera. Eu não imagino eu colocando, escolhendo a dificuldade de combinar um com o outro. Ah, mas não tem que ser exatamente igual, não. Você nunca põe igual. Não, não ponho. Você sobrepõe de uma maneira diferente. É, eu sempre uso texturas complementares. Então, você vê aqui, eu tenho um tapete de palha natural, né? E aí, eu tenho o outro de chinile. Então, um é mais escuro, com uma trama mais aberta. O outro é mais fechadinho e mais claro, com uma trama mais fechadinha. Então, eu sempre procuro essas... Então, quando a pessoa quiser tentar, ela fala assim, poxa, o tapete, ele não dá 100%. Qual é a regra do tapete pra sala? E tem que cobrir o quê? Gente, eu não vejo regra pra nada. Não existe regra pra... Ah, esse tapete é pequeno. Ah, esse é muito grande. Não, precisa pelo menos ter esse tapete. Você tem que olhar o tapete e o tapete te satisfazer internamente. Se é pequeno e te preenche, tá tudo bem. Dane esse regra. É isso, tá resolvido. Show. Isso é uma coisa que eu reparei nos dois projetos que tem e que tá ficando super em alta. Qual o nome desses objetos? Ah, isso são mesas de apoio. É, são mesas de apoio. Ali, aqui, né? Pequenas, discretas, e uma pra cada pontinha. Porque tem que ter muito essa relação de você conseguir pegar e jogar de um lado pro outro de uma maneira fácil. Porque é pra apoiar um petisco, um copo, né? Um vinho. Então, ela é realmente uma mesa de apoio versátil. Por isso que elas estão cada vez menores. Pra serem leves. E elas estão pequenininhas e estão super compondo vários projetos e elas estão soltas por aí pra ser usadas. Porque ela é esse apoio desse copo, apoio desse aperitivo que você tá ali e tal. Então, ela tem que ser prática de você mover de um lado pro outro, né? Ai, gente, sensacional. Olha essa cadeira. Olha aqui, isso é um cachissal. Ah, isso eu não lembro o nome da designer, mas é uma designer da minha curadoria nova, da minha coleção nova, que ela trabalha com alguns materiais naturais, sabe? Eu não lembro direito. Eu vou me aprofundar nisso aqui. É que é uma designer nova, alternativa, que eu conheci. E aí eu trouxe algumas peças dela. E olha só como faz a composição disso. Legal, né? São os cachissais. E aí você arremata a sala com uma persiana e cortina. Os dois juntos. É, eu tenho essa mania, né? De sobrepor cortinas. Ah, mas eu acho que você pega a flexibilidade de deixar o amigo, de fechado. Exatamente. Você quer deixar ele mais sério, você consegue? Você puxa a cortina pro lado? Aqui eu tenho muitas paredes brancas, né? Então eu quis que a cortina fosse uma continuidade da parede branca. Então eu vim com a persiana de alumínio toda branca, que eu adoro, porque você tem esse controle das aletas, então você consegue vibrar um pouco mais a intensidade da luz, vibrar um pouco menos, de acordo com o seu controle, com o que você espera. E aí o tecido ele entra pra vestir, né? Pra dar aquela defesa. É, o linho ele entra pra pôr roupa, pra pôr o brinco na casa, né? Então aí você sobrepõe a cortina e mesmo com a outra fechada, aí você puxa o tecido de linho na frente, você já dá uma opacidade melhor pra persiana, você já entra pra uma outra vibração mais fosca, mais aconchegante. Fica. Nós adoramos criar ambientes cheios de beleza, sofisticação, condição, funcionalidade, conforto e, claro, muita personalidade. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Olá pessoal, eu sou a Juliana, da Manoli, e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. A Manoli trabalha com um mix de produtos que deixam sua casa mais linda. Trabalhamos com pisos vinílicos, laminados, rodapés, persianas, cortinas incríveis, papéis de parede e cabeceiras. Um mix de produtos que deixam sua casa cada vez mais linda. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, faça parte da hashtag Somos Manoli. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Manoli, mais que tendência, inovação. Dilma Machado, coisas da casa, realizando sonhos. Seu Mar Santos, seu sonho, nossa prioridade. Legenda por Sônia Ruberti